Qual o valor da internet dentro da periferia? Vocês já ouviram falar na cooperifa, como exemplo, que eu disse ao Sérgio Vaz. Ele montou lá no bar do Zé, batidão, um espaço onde todo mundo se reúne para poder falar de poesia, falar do que é legal, do que não está sendo legal. Na internet a gente vê os desdobramentos disso, a propagação disso, gente marcando, se organizando. A periferia compreende que a internet é uma ferramenta para se organizar também. Poxa, o Tecnobrega, lá em Belém do Pará, eram canções que o pessoal começava a vender, os pirateiros, a pirataria, que essa pirataria não faz mal. Isso fez com que as músicas pudessem estar cada vez mais acessíveis para a galera. O funk é uma batida que veio oriundo ali do morro, da periferia, e que invadiu de qualquer maneira. Eu acho que a gente não pode criminalizar uma batida de música. A gente não pode criminalizar quem canta aquilo. Não, eles estão cantando a realidade deles. Estão mostrando o que está acontecendo. Ah, mas aquela música eu não gosto. Beleza, você pode gostar de uma música ou não gostar de outra. Eu sou fã do MC Leonardo, eu nunca vi ele botar um palavrão para os fãs dele. Eles são foda. Então, assim, a periferia ganhou, quer dizer, vai ganhar muito se a gente tiver, por exemplo, espaços roteadores ali com uma internet livre capaz de trazer a biblioteca para dentro do cara. Porque hoje o cara com uns 50, 60 cruzeiros já pega um celular, que é um computador ali. Então o cara tem essa sensibilidade a bibliotecas, a espaços para se organizar, para debater, para trocar informação, conteúdo. Ele não vai mais esperar do rádio, ele não vai esperar a TV dar a versão dela sobre os fatos. Então eu vejo como uma necessidade cada vez maior a gente ter uma periferia plugada, conectada. Obrigado. Obrigado.